Oi, gente! Se o seu pacote de internet tá sempre acabando antes do que deveria e você precisa de uma ajudinha pra nunca mais ficar na mão, é só ficar de olho aqui comigo porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar dicas bem simples pra todo mundo que precisa economizar dados móveis nos smartphones. A primeira dica que eu quero dar pra você é ativar o modo de proteção de dados do seu smartphone. Muitos aplicativos, como os de redes sociais, usam o seu plano de dados quando eles estão em segundo plano pra manter algumas informações atualizadas quando seus dados móveis estão ativos. Isso significa que, mesmo se você estiver fazendo outra coisa, esses apps vão consumir seu plano de dados de internet no seu smartphone. Pra evitar que isso aconteça, você pode ativar o protetor de dados que reduz o uso desses dados e impede que aplicativos usem sua internet em segundo plano. Pra ativar, você só precisa acessar Configurações, clicar em Conexões, selecionar Protetor de Dados e clicar no botão Ativar Agora. Ah, mas se você achar que algum dos apps instalados no seu smartphone precisa usar dados constantemente, mesmo com o protetor de dados ativado, é só clicar nesse botão que fica embaixo do botão de ativação do recurso e procurar o aplicativo na lista de apps instalados no seu celular. Assim, mesmo se você tiver o protetor ativado, o seu smartphone vai entender que você quer priorizar o uso de dados no aplicativo que quiser, tá? Outra dica que pode te ajudar é ativar o modo de economia de dados nos próprios aplicativos. A grande maioria dos aplicativos contam com um recurso próprio que economiza seus dados móveis de um jeito super prático e direto. Quer ver como funciona? Se você entrar nas configurações de conta do seu perfil no Instagram, por exemplo, vai encontrar esse botão aqui chamado Uso de Dados do Celular. Aí, se você ativar o economizador de dados, os vídeos não são carregados em segundo plano e você usa menos dados móveis de internet. No TikTok é a mesma coisa! Você acessa seu perfil, clica no botão de três risquinhos pra entrar nas configurações do aplicativo e clica em economizador de dados. Aí, se você ativar o recurso, o TikTok vai reduzir a qualidade da resolução dos vídeos e economizar dados do seu smartphone. E você pode testar isso em outros aplicativos também, como Twitter, Spotify e muitos outros. Uma outra dica super legal que pode te ajudar é apostar na versão Lite dos apps. Aplicativos como o Instagram, Facebook, TikTok, Uber e Spotify, por exemplo, contam com esse tipo de versão que foi desenvolvida pra funcionar em conexões mais fracas, como o 2G e o 3G, e mostra menos informações do que as versões normais. E por exibir menos conteúdos, você consegue reduzir os gastos de dados quando for usar algum app. Tudo o que você precisa fazer é acessar a Play Store e pesquisar pela versão Lite do aplicativo que quer usar. Aí, é só instalar e usar! Outro jeito que eu sei que vai te ajudar é usar o modo offline dos aplicativos. Se você gosta de assistir filmes ou escutar músicas no seu smartphone, tenta baixar os conteúdos quando tiver uma conexão Wi-Fi pra poder conferir tudinho sem precisar gastar seus dados. Por exemplo, se você acessar a Netflix e clicar em um filme ou série, vai ver que o botão Download aparece. Se você baixar algum conteúdo, vai poder assistir sem precisar de uma conexão. Ou seja, sem precisar gastar seus dados. E se você quiser saber mais como fazer downloads de filmes em plataformas de streaming, como Prime Video e Disney Plus, eu já ensinei em outro vídeo aqui no canal. É só dar uma olhadinha, tá? Eu ainda tenho mais dicas pra te ajudar, mas antes de continuar, me conta aqui o que você costuma fazer pra economizar os dados móveis do seu smartphone. Pra continuar, uma dica sobre atualizações. Manter o sistema operacional do seu smartphone e aplicativos atualizados é super importante pra que tudo rode do melhor jeito possível. Mas dependendo da atualização, você pode gastar muitos dados móveis sem nem perceber. Por isso, a dica é sempre atualizar o sistema e apps com uma rede Wi-Fi. Pra fazer isso, você acessa as configurações do smartphone e vai lá em atualização de software. Aí é só ativar o botão de download automático via Wi-Fi. Assim, sempre que uma atualização ficar disponível, seu smartphone vai baixar ela automaticamente quando você se conectar em uma internet sem fio. Com os aplicativos, você faz o seguinte. Acessa Play Store, clica na foto do seu perfil ali na barra superior da tela e vai em configurações. Depois, é só entrar em Preferências de rede, clicar em Atualizar apps automaticamente e selecionar somente por Wi-Fi. Com esse recurso, seu smartphone só vai atualizar os aplicativos quando você usar o Wi-Fi e nenhum dado móvel é gasto, tá? E por último, gente, eu quero dar uma última dica que pode te ajudar a ter um controle ainda maior dos seus dados de internet. Smartphones Android contam com um recurso de monitoramento de dados que você acessa clicando em Uso de Dados no menu de conexões que fica nas configurações do celular. Nessa página, você vê quantos gigas de dados você utilizou no mês e ainda pode clicar no botão de Uso de Dados Móveis pra ver quais aplicativos mais gastaram seu pacote de internet pra ter um controle ainda mais preciso. E aí, te ajudei com essas dicas bem fáceis pra você economizar dados móveis? Tanto os smartphones quanto os próprios aplicativos contam com recursos pra evitar que você ultrapasse seu limite de dados sem perceber, tá? Ah, e não esquece, sempre que estiver em casa ou em um lugar com uma rede Wi-Fi, lembra de trocar a conexão pra não gastar a internet do seu celular. Tem alguma outra dica de como economizar dados dos smartphones? Então me conta aqui nos comentários! Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui!